Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém ação penal contra empresário acusado na operação Conexão Venezuela. O legiado negou por unanimidade o recurso em habeas corpus que pedia a declaração de nulidade da ação penal movida contra o empresário acusado de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro no âmbito da operação Conexão Venezuela. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público Federal para investigar transações financeiras atípicas relacionadas à exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela. Após o fim da tramitação do processo penal em primeira instância e a troca de defensor do acusado, o novo advogado entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que teria havido cerceamento de defesa por negativa de acesso às provas. O TRF-4 negou a existência de nulidade na ação penal, mas concedeu parcialmente ordem para que a nova defesa tivesse conhecimento de todos os documentos probatórios colhidos. No STJ, a defesa pediu que a ação fosse anulada desde o recebimento da denúncia. No entanto, o relator do caso na sexta turma, ministro Sebastião Reis Jr., entendeu que os documentos foram disponibilizados à defesa de modo satisfatório. Para o relator, eventuais dificuldades enfrentadas pela defesa ao acessar o material probatório deveriam ter sido enfrentadas à época, razão pela qual a prolação da sentença torna prejudicada a alegação e transfere o eixo de discussão para sua fundamentação, se amparada em elementos acessíveis à defesa ou não. Dessa forma, o recurso em habeas corpus foi negado. A decisão foi unânime.